E ela concebeu de Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Orgai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós que, por anunciação do anjo, conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da Resurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. O nosso auxílio vem do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Contemplemos nesta sexta-feira os mistérios dolorosos do Terço. No primeiro mistério, contemplemos a agonia de Jesus Norte das Oliveiras. Do Evangelho de São Mateus, Jesus dizia, Abba, Pai, tudo a Ti é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que Tu queres. O Senhor, com grande humildade, abandonou-se à vontade do Pai, para abrir-nos a porta do céu e salvar-nos do pecado. Nesta hora de agonia, mesmo vendo diante de Si os nossos pecados, o Senhor nos recuou diante de tanto tremendo sofrimento que devia soportar, me abraçou tudo com um grande ato de amor para cada um de nós. Pensamos nesta primeira decena a Nossa Senhora, a graça de poder abraçar com amor a vontade de Deus, assim como se manifesta na nossa vida, porque é na Sua vontade que consiste sempre a nossa paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, scea de graça, o Senhor é convosco. Perdoe-nos e livra-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima No segundo mistério contemplamos a flagelação de Jesus Do livro do profeta Isaías Apresentei as costas àqueles que me batiam E a face aos que me arrancavam a barba Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam O Virgem Maria, Mãe de todos os homens Fazei que, ao contemplarmos a flagelação do vosso Filho Saibamos oferecer-lhe o dom de um coração e de um corpo puro Que possa amar tanto a virtude da pureza e da castidade E possa reparar com esta vida pura A tantas ofensas que o coração de Jesus hoje recebe A tantos pecados contra esta virtude Que ofuscam a presença de Cristo no alma E nos afastam também da relação com os outros Peçamos a graça nesta desenha da Nossa Senhora De guardar um coração e um corpo na virtude da pureza É por esta virtude que nós podemos ver Deus E ter uma intimidade com Ele Pau nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Amém Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Amém 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 Rogai por nós Que recorremos a vós Levai as almas Todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima Amém 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ave Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, queia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, queia de graça, o Senhor é convosco. a subida de Jesus ao Monte Calvário, levando a cruz, do Evangelho de São Lucas. Disseram a Jesus, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas Jesus respondeu-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e apoiem em prática. Dignai-vos, Senhor, oferecernos sempre o alimento da vossa Palavra de verdade e também a graça de pôr-la em prática, porque nós queremos mostrar-vos, pelas boas obras, que somos realmente vossos irmãos. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 de Jesus na cruz vem no crucifisso o valor da sua vida cada homem pode dizer que Deus morreu por si Deus morreu por mim, ou seja a nossa vida é tão preziosa aos seus olhos ao ponto que Ele se dignou de oferecerla por nós resgatando-nos do pecado que é o único mal que nos afasta de Deus e que complica a nossa vida este mistério continua a acontecer a paixão, a morte e a resurreição de Jesus acontece ainda hoje em cada santa missa cada vez que um santo de celebra missa ali se renova sobre aquele altar o sacrifício de Jesus o mesmo, mesmo se de forma incruenta amareal Jesus oferece outra vez o seu corpo, sangue, alma e divindade e se inventou esta loucura de amor para poder entrar no nosso coração fazer uma comunhão única, total conosco mas este mistério continua também em cada confissão onde o sangue de Cristo perdoa e limpa a nossa alma purificando-la não existe pecado que Deus não pode perdoar então pensamos nesta última dezena graça a nossa Senhora que possamos dar um grande amor a seus sacramentos a quarentia e a confissão e a recorrer frequentemente a graça do perdão de Deus sobretudo neste tempo de quaresma onde o Senhor quer perdoar para poder ressuscitar junto com Ele na Páscoa Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria che está de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria che está de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria che está de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria che está de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria che está de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria che está de graça o Senhor é convosco bendita o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Maria concebida sois vós o Senhor é convosco o Senhor é convosco bendita o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria che está de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Salve Rainha e o Senhor me amoso o Senhor e o Senhor e o Senhor Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejai, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos, Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive a reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz. E o Senhor vos acompanha. Ficamos em silencio neste lugar de oração, esperando o início da Santa Missa. Ficamos em silencio neste lugar de oração, esperando o início da Santa Missa.